Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é de mechas na touca em um cabelo tingido de castanho escuro. Essa cliente ela era loira e resolveu pintar o cabelo e tacou uma tinta castanho escura, tá? E ela quer clarear, começar a clarear aos poucos. Eu expliquei que cabelo tingido tende a abrir para o laranja, cabelo preto, cabelo castanho, cabelo vermelho tende a abrir para o laranja. Ele não abre para um platinado imediato. Acontece em alguns casos que o cabelo abre bem, que é até às vezes surpresa para nós que somos cabeleireiros. Nesse caso, eu puxei 70% do cabelo dela na touca. Eu vou descolorir com OX de 40 volumes. Se tiver resistência, eu vou usar uma OX de 30 volumes para reaplicar o produto no cabelo dela. Vocês vão poder acompanhar o passo a passo tudinho ao longo do vídeo. E bora assistir! 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 O que é isso? O que é isso? Então, amores, esse foi o resultado do cabelo da cliente. Vou falar a verdade, o cabelo me surpreendeu e surpreendeu ela também, porque ele abriu e não agrediu tanto e ficou um louro bem clarinho. Na gravação não dá pra vocês verem a cor real, mas ficou um tom mais claro que esse que vocês estão vendo aí, tá? Eu amei o resultado, ela também. Se você é morena e está pensando em mudar, vamos com calma pra não agredir tanto o cabelo, tá bom? Essa foi a primeira sessão e ficou ótima. Terá a próxima sessão em breve. Então, de repente, eu grave pra vocês também. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei, se inscreve aqui no canal, deixe um comentário, porque assim eu vou saber que vocês estão gostando e vou continuar gravando mais vídeos desses, tá bom? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!